Então, queria dar a palavra para o Bruno, que vai falar sobre as medidas e fluxo de segurança na nossa comunidade. Tá. Doutor, só uma observação. Para que todos saibam, a gente está gravando essa apresentação, tá bom? Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí todos aqui a esse nosso primeiro encontro. Prazer. Estou vendo um bando de rostos aí familiares de outros hospitais. E muito legal estar aqui podendo apresentar o que a gente está fazendo na Péreo Natal. Eu, desde janeiro, desde que a Péreo Natal passou a integrar, então, a Reddor de hospitais, eu vim trabalhar junto ao Zé Maria. E aí fomos bombardeados aí com essa epidemia muito cedo e a gente parou um pouco o processo de integração para começar o processo de combate ao novo coronavírus. Então, vou abrir uma tela aqui para todos vocês verem. Eu fiz quatro, cinco slides rápidos para a gente mostrar o que nós fizemos, temos programado aí para a Péreo Natal, no atendimento às gestantes e aos recém-nascidos no enfrentamento ao Covid-19. Vocês estão vendo bem a tela, Teisa? Tá direitinho? Sim, tá perfeito. Então, vamos lá. Medidas de fluxo e segurança para a unidade de Péreo Natal. Então, como o Zé falou, desde março, antes da gente realmente ter o primeiro paciente, nós já começamos a nos preparar, a conversar, muitas reuniões, sabendo que a epidemia ia chegar e que, apesar da gente não ser um hospital de linha de frente e de retaguarda, nós receberíamos, de qualquer maneira, pacientes com esse perfil, porque grávida não para de chegar. Então, a gente tinha que estar pronto para enfrentar essa situação e, para isso, talvez a primeira coisa era ver como é que estava o nosso estoque, o nosso controle de EPIs, já que a gente tem uma demanda muito grande pelos equipamentos de proteção, e treinar as nossas equipes, os nossos colaboradores, os nossos médicos para o uso adequado. Nesses 45, 50 dias, a gente vem observando até uma mudança um pouco nos protocolos dos usos dos EPIs. Inicialmente, a gente usava muito máscara cirúrgica. A partir dessa semana, agora, os nossos colaboradores, todos vão passar a usar a máscara N95. Isso tudo por conta de alertas, informes, que a gente tem conversado sempre, e, às vezes, as decisões e medidas vão mudando ao longo do tempo. Nós fomos o primeiro hospital no Rio de Janeiro que suspendeu as visitas, já com uma preocupação grande com os nossos recém-nascidos e com as gestantes. Como a gente sabia, vindo da literatura internacional, que a disseminação era muito grande, e a gente, como um hospital de muita visita, pela questão de obstetrícia, tinha um fluxo de pessoas muito grande, a gente resolveu rapidamente suspender as visitas para proteger não só os nossos pacientes, mas também os nossos colaboradores. Suspendemos também os procedimentos seletivos não obstétricos e definimos, então, que a gente só internaria as gestantes e os procedimentos obstétricos dentro da gestação, as curetagens, as cerclagens. E é o que nós estamos fazendo desde então. A realocação de colaboradores com fator de risco, isso foi uma orientação não só do Ministério da Saúde, mas também da Rede DOR. E a gente, todos os nossos colaboradores com fatores de risco, foram retirados e remanejados do convívio e do contato direto com pacientes. Oferecemos mudança de escala para alguns colaboradores, passando para 24 por 72, para diminuir o fluxo dessas pessoas na rua, a necessidade de pegar transporte público e, com isso, melhorar um pouquinho ou diminuir a chance dessas pessoas se contagiarem. E aí, dentro dos hospitais, das duas perinatais, a gente definiu, então, uma divisão de leitos específicos para receber esses pacientes com fluxo específico também. Vocês devem saber, a maioria sabe, a perinatal, as duas perinatais, barra e laranjeira juntas, tem pouco mais de 250 leitos entre maternidade, UTI neonatal, unidade semi-intensiva para gestantes, UTIs maternas e a nossa UTI cardíaca de crianças que fica na barra. Então, a gente precisou dividir bem os leitos para que não houvesse contato entre pacientes sintomáticos ou positivos, com aqueles sabidamente negativos ou assintomáticos. Também definimos um fluxo diferenciado para a entrada dos pacientes nos hospitais, então, com uma logística especial, com um setor de triagem, para identificar o mais cedo possível uma paciente que pudesse estar sintomática. Fizemos treinamento conjunto das equipes de UTI materna e anestesia para atendimento a paciente grave, principalmente para intubações. A gente já dispõe das caixas acrílicas de proteção para os colaboradores, para os médicos que estão fazendo intubação, videolaringoscópios em ambas as unidades, e fizemos um treinamento conjunto, então, para fazer um bom atendimento nesse sentido. E, por último, criamos uma pasta digital que está em todos os nossos computadores das duas unidades, a pasta digital COVID-19, e ela está aberta para consulta de todos os médicos, mesmo os médicos assistentes e os nossos colaboradores, e lá tem todos os nossos fluxos que são periodicamente reavaliados, então, fluxo de entrada, fluxo de centro cirúrgico, de UTI no Natal, todo mundo que tiver interesse ou mesmo uma dúvida, pode consultar a pasta e está tudo lá disponível. Uma vez que a gente determinou, então, que a gente estava preparado, começa, então, o atendimento à paciente, e desde a segunda quinzena de março, quando a gente teve nosso primeiro caso, a gente, então, divide por recepção, criagem e pronto atendimento. A recepcionista, na entrada do hospital, nós colocamos uma específica para identificar e perguntar a paciente e acompanhante se alguém era sintomático, se alguém tinha tido contato com alguma pessoa sabidamente positiva. E, independente dessa informação, a gente pede hoje para que paciente e acompanhantes utilizem na admissão uma máscara cirúrgica para proteção do ambiente e dos colaboradores, até que seja feita a admissão pelo profissional de enfermagem. Instalamos barreiras físicas na recepção para diminuir a dispersão de gotículas entre pacientes e acompanhantes e os nossos colaboradores de recepção. Disponibilizamos hoje máscaras cirúrgicas para todos os médicos assistentes que chegam ao hospital para passar visita, então, a primeira coisa que vocês podem solicitar ou chegar ao hospital é uma máscara cirúrgica na própria recepção. Remanejamos o espaço de espera dos prontos atendimentos, respeitando uma distância segura. Definimos salas exclusivas para atendimento de pacientes sintomáticas ou já confirmadas, então, uma vez que é feita a triagem, elas são encaminhadas para essas salas exclusivas para não haver contato ou mistura de pacientes sintomáticas e não sintomáticas. Definimos isso lá em março, com o apoio do doutor Hélio, que vai falar mais tarde. A gente está fazendo RT-PCR em todas as restantes que chegam ao nosso pronto atendimento com sintomatologia gripal. Isso possibilitou identificar um número de gestantes interessante. A gente testou nas emergências nos dois hospitais, até hoje, 130 pacientes que nos procuraram com sintomas gripais e tivemos 40 pacientes positivos para a COVID e duas que ainda estão aguardando o resultado. Mas o que dá aí é um número de 30%, mais ou menos, de positividade nas pacientes sintomáticas. Também estamos fazendo PCR em todos os nossos colaboradores sintomáticos. Como o doutor Zé Maria falou no início, a gente tem observado um número maior de colaboradores testando positivo e hoje a gente tem um número total, desde então, 180 colaboradores já testados com resultado positivo. Todas as pacientes que nos procuram na emergência e têm o seu exame positivo é oferecido a elas e a equipe assistente o acompanhamento pelo nosso serviço de medicina fetal com ultrassonografias seriadas para que a gente também possa fazer uma avaliação mais prolongada dessas gestações. E fizemos adequações também no centro diagnóstico para consultas e exames. Isso o doutor Renato vai falar melhor na exposição dele. Bom, nas unidades de internação, nos leitos e na UTI materna, nós definimos, então, suítes de isolamento, todos com filtro EPA, treinamos as equipes de enfermagem na paramentação e disparamentação correta dos EPIs, que é uma coisa muito importante. A gente tem visto que esse é um dos principais fontes de contaminação dos colaboradores. As nossas UTIs maternas, então, viraram a coorte para a COVID-19 e, com isso, nós precisamos transformar ou disponibilizar as semi-intensivas para aquelas pacientes de UTI, mas que não são COVID. Então, uma paciente hipertensa, uma paciente que teve uma síndrome hemorrágica, a gente não está levando elas para as UTIs, deixando essas como corte para a COVID-19, e nós transformamos as semi-intensivas em unidades intensivas para pacientes que não são COVID. Então, é essa adequação. Definimos isso, todos os hospitais já estão fazendo, mas apenas um acompanhante assintomático por paciente durante toda a internação. Então, a gente pede que aquele acompanhante chegue com a paciente e não saia do hospital, e só saia com ela na alta, para a gente diminuir a circulação. Os médicos, a gente já falou, recebem máscaras cirúrgicas e temos apoiado ainda mais o leitamento materno, que já era uma política grande nossa, mas nos cuidados com a mãe sintomática ou positiva, a gente tem disponibilizado as máscaras cirúrgicas, orientado bem na higienização das mãos para tocar os bebês. A gente sabe que as máscaras cirúrgicas têm uma duração curta de tomada de uso. Então, para cada mamada, as pacientes têm recebido uma máscara nova para possibilitar o aleitamento. No centro cirúrgico, nos berçalhos, por último, a gente definiu, então, os protocolos de EPIs específicos para uso em pacientes positivas ou sintomáticas, com N95, com face shield disponível para toda a equipe, e a vental impermeável. A gente tem salas de cirurgia exclusivas com filtro EPA e pressão zerada. Isso é uma condição interessante, porque a gente fala muito em pressão negativa nos ambientes para pacientes com COVID, mas as salas de cirurgia, normalmente, elas são o contrário, elas têm pressão positiva, para não deixar o ar externo do ambiente entrar. E aí, o que a gente fez foi zerar essas pressões para não deixar, para diminuir a chance de você ter muita dispersão de cotículas, com a equipe toda paramentada. Os PPPs dedicados em ambas as unidades, na barra, o pré-parto 3 está específico para pacientes sintomáticas, em laranjeira, o pré-parto externo, a mesma coisa. Fluxo de atendimento ao recém-nascido diferenciado em casos suspeitos. Então, esses bebês, filhos de mães sintomáticas ou positivas, eles não estão indo ao berçário, a gente está fazendo todo o cuidado de sala de parto na própria sala, no centro cirúrgico, e o bebê é encaminhado diretamente ao alojamento conjunto com a mãe, com as precauções de distanciamento e de higiene. O banho demonstrativo, que era realizado pelas nossas técnicas de berçário, passou a ser realizado no próprio berço do bebê, dentro do quarto. Então, a gente não tem mais a banheira comunitária, cada berço é transformado na própria banheira para a gente diminuir esse contato. E definimos, por último, o fluxo de atendimento ao recém-nascido externo, que é uma coisa que eventualmente acontece, mãe e bebê têm alta, e aí, alguns dias depois, a gente tem um RN reinternando, um quadro de febre, e aí, a gente tem um espaço específico para esse tipo de paciente na Barra da Tijuca, na unidade da Barra, e aí, uma vez que, se por acaso esse bebê chega em Laranjeiras, a gente faz a triagem, ele é atendido por um médico, mas se for um paciente suspeito para a COVID, a gente faz a transferência e esse bebê vai ficar específico num corte definido na unidade da Barra. Agora, é isso que eu tinha para dizer, a Perenatal está absolutamente pronta, equipada, para receber as pacientes com COVID, a gente já viu algumas pacientes, ainda bem, como disse a Maria, não tivemos um número muito alto, mas estamos prontos para receber todos vocês, e sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado. Vamos dar seguimento aí, Renato, está aí já? Não tinha visto, Renato. Vamos prosseguir agora, Renato. O Dr. Renato Sá vai falar sobre os exames pré-natal, exames em consulta e atendimento à distância. Foi uma experiência interessante que a gente criou aqui também. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter liberado o meu som. Eu estava aí falando sozinho. Bem, desde do início da pandemia, antes mesmo de chegar no Brasil, já havia uma preocupação grande, porque o nosso entendimento sempre foi de que as gestantes eram um fator de risco, a gestação era um fator de risco para as síndromes respiratórias. Isso, para a nossa sorte, no último boletim da COVID do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde também assumiu essa mesma postura, porque é difícil, como o Bruno bem documentou aí, as síndromes respiratórias na gestação são muitas e algumas até mais graves do que tem se mostrado a própria COVID. Então, de 130 gestantes testadas, em torno de 40 eram positivas, no que nos faz pensar de que as demais estavam com algum outro sinal de síndrome gripal, e aí levantar aqui a questão do H1N1, porque a gente está chegando aí na fase do período do H1N1 e para o H1N1 a gente tem vacina, então é importante lembrar de recomendar às gestantes durante o pré-natal de que façam a vacinação. Bom, eu vou passar, então, compartilhar aqui a minha tela e eu acho que está dando para todo mundo ver, né? nós vamos falar aí sobre assistência pré-natal e algumas considerações iniciais, né? Lembrar sempre de que aquelas gestantes que tiveram contato com pacientes sintomáticos ou que estejam apresentando sintomas gripais, elas devem adiar a consulta de pré-natal por pelo menos 14 dias. Solicitar o teste, o PCR para essas gestantes é sempre bastante interessante porque conseguiríamos fazer o diagnóstico diferencial e há que se considerar naquelas gestantes de alto risco se também vale a pena fazer a testagem. Mas como nós teremos aí o doutor Hélio mais à frente, já vou deixar o primeiro desafio para ele, se pelo menos as gestantes com comorbidade nós não deveríamos testar com uma rotina maior. E se nessa questão do adiamento das consultas de pré-natal, por exemplo, isso interferir no rastreamento para o estreptococcus beta-hemolítico, considerar então como se ela fosse positiva e fazer a prevenção como de rotina. E naquelas pacientes em que a suspeita tiver sido confirmada, lembrar sempre a questão do uso das EPIs. Como é a rotina pré-natal que nós estamos preconizando? Aquelas gestantes no primeiro trimestre, pelo menos com 12 semanas de gestação, a ideia é de que tenha uma consulta presencial, preferencialmente se ela pudesse fazer tudo nessa mesma saída, o rastreamento do primeiro trimestre, para que ela possa fazer também a pesquisa do risco das cromossomopatias, avaliar o risco das outras comorbidades, entendendo como a gente faz de rotina no pré-natal, essa consulta em torno de 11 a 13 semanas, como um grande momento de rastreamento de outros problemas. 16 semanas, essa consulta dentro do possível poderia ser remota, ou por telefone, ou por usando uma dessas ferramentas de comunicação, aí é importante que a gestante tenha um domínio, pelo menos para checar a pressão arterial, com 20 semanas, novamente uma consulta presencial, 24 semanas seria uma consulta remota, mas aí considerar toda essa questão da avaliação da pressão arterial e também lembrar do teste de tolerância à glucose, com 28 semanas deveria ser presencial, lembrar aqui nesse caso da prevenção anti-RH naquelas que forem RH negativo, e aí 30 semanas remota, também com a mesma recomendação, 32 seria uma presencial, dentro do possível com a avaliação do crescimento fetal, com 34 semanas remoto e com 36 semanas e daí em diante todas elas presenciais, lembrar aí com 36 semanas a importância do 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 para o estreptococcus beta-hemolítico, e o puertério, se possível, a visita feita de maneira remota. Bom, então, o nosso algoritmo para assistência durante a pandemia, tentando minimizar a exposição tanto da paciente como dos próprios profissionais de saúde, parte inicialmente de uma pesquisa dos sintomas, se ela tem sintoma ou tem exposição, e aí se não a quantitativa de rotina, avaliar-se de fato essa consulta é necessária. O que seria isso, uma consulta necessária, seriam aquelas que teriam alguma indicação por risco materno ou fetal. nos casos em que essa consulta não é necessária, adiar, como eu já coloquei, e naquelas em que a consulta se fizer necessária, aí aconselhar sobre a questão da precaução e notificar toda a equipe do atendimento de que essa paciente necessita de cuidados especiais porque se apresenta com um risco para a COVID-19. e quando essa gestante chega ao atendimento, novamente rastrear os sintomas, isso é que parece besteira, mas não é, algumas delas num primeiro momento tendem a dizer que não tem sintoma, mas como o Bruno bem colocou, quando você faz uma entrevista mais direcionada, você acaba detectando que ela pode ter algum sintoma ou ter sido exposta alguém com COVID-19, e aí se ela tem esse tipo de disposição ou de sintoma, nós temos todo um cuidado diferenciado dependendo dos sintomas que ela estiver apresentando. Basicamente, elas são classificadas em baixo risco, risco moderado e alto risco, dependendo da sintomatologia que ela vier apresentar, que não difere muito do cuidado de uma gestante, de uma não gestante para o acompanhamento da COVID-19 de uma maneira em geral. Como seria essa questão da avaliação remota que eu coloquei para os senhores? Tem tido muita discussão sobre a questão toda da telemedicina, nós tivemos recentemente um debate sobre isso com o conselheiro do CRM e como seria essa avaliação remota nas situações em que as mulheres forem suspeitas ou confirmadas. Avaliar os sintomas, se esses sintomas forem negativos rotina pré-natal, se os sintomas forem positivos, a gente precisa avaliar a gravidade deles. Se é uma tosse importante, se ela tem falta de ar e ela vai ser considerada como uma gestante de alto risco, se não, a gente vai avaliar a possibilidade de algumas outras comorbidades que podem classificá-la como risco, no caso hipertensão, diabetes, asma, HIV, doença cardíaca, doenças hepáticas, e aí dentro dessa linha de cuidado, ela pode ser considerada como um risco moderado ou se tudo for negativo, ela é considerada como de baixo risco. As pacientes de baixo risco, elas vão receber somente orientação e monitorar o aparecimento de qualquer sintoma, aquelas de risco moderado, a gente precisa ter um cuidado maior para ver se tem comprometimento respiratório e aquelas de alto risco, recomendar diretamente que ela procure o atendimento num local em que esteja apto para recebê-la e, consequentemente, que a equipe possa estar paramentada. A gente sempre recomenda que as gestantes avisem se elas apresentam alguma sintomatologia por telefone comuniquem a chegada delas se estiverem sintomáticas para proteger a própria equipe e as outras gestantes. os exames ultrassonográficos, em linhas gerais, na perinatal foram espaçados, nós não suspendemos os exames ultrassonográficos, só eles têm um intervalo maior e as gestantes recebem a recomendação de não entrar com o acompanhante, o acompanhante aguardar do lado de fora, os exames estão sendo todos gravados e eles podem ser compartilhados não só com o acompanhante, mas com qualquer outra pessoa, por um programa chamado On Demand, então ela tem ali toda a documentação em vídeo e aí novamente a gente divide essas gestantes em três grandes grupos, um grupo de baixo risco, médio risco e alto risco e vai a partir daí agendando os exames conforme a necessidade, aquelas de baixo risco agendar conforme a disponibilidade do serviço, é óbvio que espaçando o tempo o número de vagas reduziu, alguns serviços também fecharam os seus atendimentos, mas se por acaso ela vier a perder esse intervalo de 11 a 13 semanas, a gente ainda tem a possibilidade de rastrear através da pesquisa do DNA fetal no sangue materno ou mesmo do rastreamento bioquímico que ela pode fazer um pouquinho mais tarde. No risco médio, aí tentar agendar em até duas ou três semanas e a mesma questão, se ela perder, tem ainda possibilidade de avaliar o DNA fetal no sangue materno, mas lembrar aqui que a importância nesse grupo se dá muito para os marcadores do risco no primeiro trimestre e aquelas que são de alto risco aí não a gente tem tentado realizar o mais rápido possível ou imediatamente dependendo de caso a caso. No segundo trimestre é uma recomendação bastante semelhante, preferencialmente fazer todos os exames no mesmo momento, morfológico, avaliar o colo e o doppler com 20 semanas e esse exame está sendo agendado conforme a disponibilidade do serviço, naquelas de risco em duas a três semanas e nas de alto risco o mais rápido possível. nas gestantes do terceiro trimestre a avaliação do crescimento fetal e o doppler a gente só está realizando caso exista alguma indicação clínica, nas de médio risco reduzir a frequência ao mínimo necessário e as de alto risco realizando o mais rápido que for possível. Naquelas que testaram positivo aí a gente tem aquela recomendação se repete de agendar para daqui a duas semanas nas de baixo risco a mesma coisa se repete para as de médio risco só considerando aqui que vai depender da sintomatologia que ela apresentar e naquelas de alto risco aí realizar o mais rápido possível lembrando aqui da questão de avisar as pessoas que forem atender para que elas possam se paramentar de forma mais adequada. No segundo trimestre a mesma coisa reagendar as que forem de baixo risco e aquelas de médio risco que assim for possível para que pelo menos 14 dias e nas de alto risco não. E nas depois de 24 semanas se elas forem positivas não realizar o exame a menos que exista indicação clínica muito parecido para o médio risco e para o alto risco realizar dentro do menor espaço de tempo possível. Doutor Renato, o senhor tem mais tempo? Já estou terminando. Não vou nem precisar desses cinco minutos. Naquelas em que estão hospitalizadas porque mesmo as gestantes hospitalizadas devem seguir o fluxo pré-natal se elas chegarem entre 11 e 13 semanas de gestação se ela estiver hospitalizada realizar a beira do leito e se ela por acaso perder o exame ainda tem a possibilidade da pesquisa do DNA fetal. O exame morfológico se ela estiver hospitalizada realizar a beira do leito e a mesma coisa para depois do terceiro trimestre mas se for possível adiar por quatro semanas é o ideal. Naquelas de alto risco que estejam apresentando sangramento vaginal dor abdominal ou alguma comorbidade grave realizar imediatamente também à beira do leito. Esses protocolos estão disponíveis na página da Sociedade de Ginecologia Objetrista do Rio de Janeiro porque eles fazem parte de todo o manual da sociedade e era isso que eu tinha para colocar vocês estamos à disposição depois para perguntas se forem necessárias. Muito obrigado. Obrigada doutor Renato Antes do doutor Zé Maria apresentar o próximo palestrante eu só queria pedir que vocês enviem as perguntas pelo chat tá bom? Obrigada doutor Zé Maria por favor. Eu acho que a gente comenta no final mas tem uma série de comentários para fazer dessas duas apresentações mas vamos seguir depois mais rápida a gente conversa vamos falar agora dos cuidados e condutas no parto para a proteção da equipe doutor Paulo Nassan é nosso coordenador de obstetrícia da Barra Paulo Boa noite Boa noite a todos vocês estão me vendo também? Sim você está me vendo Então a gente queria agradecer aqui o convite e a oportunidade da gente de reforçar alguns pontos como foram fazidos até agora pelo Bruno e pelo Renato a gente pode chamar atenção que esse momento dessa epidemia é um momento de mindset mudar o nosso mindset parar para pensar e refletir numa mudança não somente de comprar EPI de como você usa o EPI ou de fluxo mas de mudar o nosso modelo mental e o modo como nós nos comportamos e o modo como nós nos relacionamos Então eu separei aqui em torno de nove a dez slides de uma forma bastante rápida hoje a gente vai trazer aqui para vocês um pouco dessa questão relacionada a cuidados e condutos no pré-natal por parto e proteção da equipe da paciente vejam que não é ou da equipe ou da paciente na verdade nós estamos falando uma coisa que não pode ser exclusiva todas essas questões abordadas com tranquilidade quando a gente fala de proteção a gente pensa sem dúvida nenhuma numa bolha vamos dizer assim a gente sabe que isso acaba sendo um alvo praticamente inatingível desses nossos dias que nós estamos passando com a pandemia então vou falar um pouco acho que o Bruno e o Renato já falaram bastante vou falar um pouco mais sobre algumas medidas pré-hospitalárias medidas hospitalárias e vou deixar essa questão do contato do MPP para ser falado pelo doutor Zé Maria e pela Bebete então é claro que as medidas pré-hospitalárias vão começar durante a elaboração do pré-natal e de alguns combinados que vão sendo feitos ao longo desse pré-natal fala-se hoje em dia muito do plano de parto então a gente também tem que ter um plano hoje em dia dentro do plano de parto que é essa questão de você fazer um aviso à maternidade de referência que essa gestante está indo nessa direção então isso não é um detalhe nós estamos é importante que a gente prepare que a maternidade consiga de uma forma ou de outra recepcionar essa mulher com o vício positiva da melhor forma possível eu faço aqui uma provocação a gente sabe que teve um trabalho no Windows publicado recentemente que mostrou que em torno de 13% das mulheres em Nova York que estavam em trabalho de parto eram assentomáticas eram positivas para o vício então faço uma provocação será que todas o Renato falou do alto vício será que todas as gestantes elas deveriam ser testadas ou não nós sabemos que o Brasil é um país que faz poucos testes de um modo geral para a Covid e talvez isso fosse nos dar um panorama sem dúvida nenhuma clínico num panorama sem dúvida nenhuma ecológico melhor já colocou de uma forma mais clara que a Pera Natal se preparou bastante no que diz respeito a todas essas medidas que parecem que são de uma primeira vista medidas restritivas mas não há nenhum tipo de medidas de restrição a ideia é você ter uma medida de proteção a proteção ela vem antes como se fosse entre aspas na Disney ela vem antes a medida de tudo não adianta você querer entrar num brinquedo que só permita crianças com uma altura maior do que uma pré-determinada que você não vai entrar então é importante que o cliente fique satisfeito com uma série de ações mas a segurança ela tem que estar no nosso farol e isso a Pera Natal e a Rede Nor tem percebido isso de uma forma incansavelmente é importante eu gostaria de me saltar algumas dessas questões garantir o EPI adequado garantir uma equipe de treinamento adequada nem simples é tão fácil assim quanto parece no momento em que você tem muitas substituições onde as regras de uso do EPI acabam de uma forma ou de outra mudando de uma forma relativamente rápida e que você às vezes tem que fazer substituições enfermais substituições médicas plantão a plantão isso é uma tarefa tanto quanto exaustiva que todos nós estamos envolvidos de uma forma direta e direta a gente tem que dar um valor muito grande a essas duas medidas de certa forma e uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui também é o estímulo que a Pernetal tem feito a mecanismo alternativo de interação então isso que nós temos aqui hoje é uma certa forma é um estímulo é uma forma de interagir diferente do que nós estamos acostumados nós brasileiros que sabemos que nós temos uma tradição muito grande do toque da presencialidade do olho por olho da joelhar então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso e buscar outras formas de transição eu vou falar rapidamente de algumas medidas protetivas de respeito ao pré-natal que podem ter dúvidas de alguns colegas primeiro o uso de algumas medicações quando a gente vai falar por exemplo de corticóide a gente sabe que o corticóide ele finha sendo principalmente nos últimos dois anos sendo cada vez mais utilizado na prática de clínica de uma forma bastante alargada vamos dizer assim talvez esse momento de covid naquelas pacientes sintomáticas a gente tem que pensar um pouco mais no que diz respeito a restrições do último corticóide a gente sabe isso tem sido colocado que pode ter uma resposta não satisfatória materna no que diz respeito a esse tipo de corticóide que nós utilizamos o corticóide de depósito em particular a sua sina na aula também você pode fazer para o uso de anti-inflamatório não esperóis tanto no período pré-pré-natal tem um período de uso um pouco mais restrito quanto também no período pós-parto e o sulfato de magnésio a gente sabe que todos nós sabemos é uma doença que já por si só causa uma certa depressão central de núcleo de respiração e a gente sabe que você tem que utilizar naquelas pacientes que obviamente com risco benefício bastante claros você vai colocar numa paciente que já está tendo algum tipo de restrição de oxigenação é importante a gente lembrar que tudo que a gente conhece de covid tem mais ou menos de covid-19 seis meses no mundo inteiro então obviamente a gente não está falando de nenhum trabalho aqui de alto grau de qualidade científica mas muitas vezes a gente está falando aqui de consensos de especialistas de séries de casos bastante restritos mas é o que tem norteado a nossa prática clínica de uma forma mais efetiva quando nós falamos de trabalho de parto e parto o que nós devemos fazer neste grupo de pacientes na verdade quando a gente fala de parto a gente está falando de um impacto com o corpo de pacientes positiva para a covid-19 a gente está falando de caso de topografia referencialmente de caso contínuo ele já tem postrado que tem alguns resultados um pouco mais adversos tanto no que diz respeito a essa questão do nascimento fetal a gente sabe que não existe uma restrição a pior por exemplo a amniotonia você sabe que hoje em dia a corte de obstifício tem restrição de modo geral uma restrição específica desse produto assim como o próprio parque corporatório fósseis ou vácuo extrator a gente lembra que no primeiro momento acho que a BES e o doutor Zé Maria vão falar melhor sobre isso e não há no primeiro momento evidências de uma transmissão vertical efetiva do covid-19 ou seja da mãe para o concepto a gente lembra que a anestesia perinatal precoce ela acaba sendo uma medida interessante de ser plantada mas como numa paciente que está um pouco talvez descompensada com a tentativa de você evitar algum tipo de processo de intubação no decorrer do trabalho de parto ou no trabalho de parto tardio e a gente lembra também que qualquer medida materna que venha a contribuir com dispersão obviamente de partículas elas devem ser evitadas principalmente essa inalatória não é muito comum no nosso meio mas a gente tem a boa de maternidade que faz com a dor de razão materna de uma certa forma para a ressuscitação fetal no primeiro momento deve ser evitado de uma forma mais consistente a gente lembra que a gente tem alguns serviços que tem como rotina a colocação enfim de ou a colocação mesmo a ligadura do par no armato da cesareana e isso deve ser avaliado com cautela e somente aqueles métodos anticoncepcionais ser mistritamente necessários sempre que a questão do físico beneficiamente devem ser realizados aqui é um artigo recente que ele traz de uma forma bastante didática aquilo que eu coloquei para vocês e ele chama atenção aqui dentro desse serviço há uma rotina de uso como vocês estão vendo aqui de rotina de oxometria nesse grupo de pacientes com o vício positivo se vocês forem ler de recomendações de grandes sociedades de oncologia administrativa do mundo sociedade canadense americana enfim eles não têm essa recomendação de rotina que vai mandar você fazer a oxometria ou não dessas pacientes vão ser sim o quadro clínico geral dessa paciente a gente chama atenção também aqui é uma coisa que cria um pouco de debate que dentro da realidade brasileira aqui já uma nota técnica aqui do mês de abril do Ministério da Saúde é colocado que a partura pode retirar a máscara e isso obviamente a gente sabe que tem uma série de situações que podem advergir isso de contaminação e por isso é importante que todos na sala estejam devidamente parlamentados assim como o Bruno já especificou de uma forma bastante clara na apresentação dele então isso é uma coisa muito importante que seja colocado isso também não é uma realidade de todos os países mas dentro da nossa realidade existe isso gostaria então de chamar a atenção alguns pontos você tem cinco minutos só para ter eu vou usar dois minutos no máximo eu queria gostar de chamar a atenção que algumas medidas de proteção que devem ser colocadas que devem ser colocadas garantir o segmento dessas gestantes então isso continua como o Bruno falou eu acho que foi solicitado um resultado dentro do ambiente hospitalar a gente tem que seguir e ver o que que isso aconteceu e como que nós vamos conduzir essa paciente a gente tem que garantir tanto para os médicos para o pessoal de saúde quanto para a paciente que informação fornecida ela foi recebida e entendida o que que isso quer dizer em termos práticos a gente tem uma tradição mas uma visualidade muito grande então tem algumas pessoas alguns colaboradores por exemplo de empresa que não consegue você dar um material de pesquisa e tem pessoas que estão dificuldades de entender eu acho que o protocolo de pesquisa é uma coisa fundamental e a gente está fazendo isso dentro da rede do grupo perinatal e isso daí eleva a qualidade da prática e a gente tem alguns desafios que são desafios mais significativos em que todos nós temos de uma forma ou de outra de contribuir aqui sou eu aqui o Almir no sábado nesse último sábado à noite e a gente sabe que no primeiro contato com a paciente você fazer um acolhimento desta forma é um tanto quanto desafiador e por isso mais do que nunca a presença do médico pré-natalista ela é fundamental nesse momento para essas pacientes não foi o caso dessa paciente do sábado foi uma questão diferente mas a gente percebe que alguns médicos enfim algumas questões diversas acabam não respondendo ao chamado do atendimento dessa paciente então isso é muito importante a gente gostaria de frisar isso e apenas aqui mostrando as fontes de onde eu tirei os artigos que já falei previamente essa apresentação agradeço mais uma vez e me coloco à disposição da mesa Obrigada, doutor Paulo doutor Zé Maria por favor Vamos passar agora a falar um pouquinho sobre o recém-nascido eu vou pedir a doutora Elisabeth a doutora Elisabeth é a nossa coordenadora científica aqui da Pé-Natal responsável pelos residentes responsável por toda a educação médica nossa a Elisabeth também é companheira de longa data e vem coordenando a pesquisa do Zika vírus um vírus também terrível que nos assinou dois anos atrás e hoje vai estar capitaneando também um estudo que a gente vai fazer junto com o Renato prospectivo a questão das morbidades e comorbidades da do Covid-19 a Elisabeth vai falar e depois eu comento um pouco pode tocar por favor pode contar meus slides gente olha a chegada do Covid trouxe uma preocupação muito grande para o meio neonatal nós que militamos em unidades neonatais a gente sabe o estrago que um vírus faz para um recém-nascido e por acaso nós estamos agora na época da epidemia para o RSV também pelo vírus essencial respiratório e também para o H1N1 então é bem complicado a gente sabe acompanhar um recém-nascido com uma virose respiratória em geral são quadros graves de difíceis tratamento e que pode levar a consequências a longo prazo importantes surpreendentemente as primeiras informações é claro que vem da China e surpreendentemente eles não têm relatado grandes gravidades em recém-nascidos filhos de mães positivas para o Covid-19 para o coronavírus e portanto isso tem surpreendido um pouco o meio muita discussão tem sido feita pode passar o próximo slide por favor muita discussão tem sido feita se existe ou não transmissão vertical o coronavírus são uma família de vírus que causam doenças respiratórias e humanos variando de doenças menos graves como o risco de áudio comum há doenças mais graves como o SARS e alguns transmitem e a grande questão dela realmente é essa questão da transmissibilidade ela se transmite facilmente de pessoa para pessoa enquanto outros não o próximo por favor esse é o primeiro caso relatado na China lá no meio de fevereiro ainda de um recém-nascido que testou positivo com 30 horas de vida neste momento não dá para saber se essa criança foi exposta pós-natal ou se foi exposta intraútero em toda a literatura tem um tem relato apenas de três casos cujos bebês testaram PCR positivo nas primeiras duas horas de vida e aparentemente elas não tiveram contato no pós-parto com a mãe então mas essas crianças não tinham os testes serológicos positivos ela não apresentou IgM positivo é o próximo por favor a partir desse caso outros apareceram na literatura e o medo da neonatologia sempre foi essa questão do conhecimento de como grave é tratar o recém-nascido com uma virose além de todas as questões relacionadas à imunopatologia ao dano direto do vírus ainda tem as questões mecânicas relacionadas às gotículas que acabam comprometendo a resistência à entrada e à saída de ar o que piora muito a criança e isso pode realmente fazer com que essa criança fique uma criança sibilante por um longo tempo na infância então era um medo muito grande mas esses danos maiores aos recém-nascidos eles não têm sido relatados pode passar o próximo esse aqui são a tabela onde tem os principais artigos publicados sobre recém-nascidos neste momento é claro que a grande maioria vem da China mas a gente já tem artigos de outros locais e o muito importante que eu vou fazer questão de separar com o Bené e com a Zé Maria é isso que é um que foi tocado na Universidade de Colômbia na maternidade da Universidade de Colômbia em Nova Iorque o próximo essa é uma revisão sistemática que já encontrou 33 foi publicado agora na segunda quinzena de abril já encontrou 33 artigos sobre o Covid recém-nascido nesses 33 artigos foram incluídas 385 grávidas 368 com doença moderada e 17 com doenças graves 17 mães essas é claro que de doenças graves necessitaram de UTI uma delas evoluiu para óbito e dentro dessas grávidas que chegaram para o atendimento nasceram 256 sessin nascidos e 4 com PCR positiva houve 2 natimotos e um óbito neonatal então essa é uma revisão sistemática publicada recentemente pode passar o próximo esse aqui só para vocês verem nessa revisão sistemática os artigos vêm dos diversos locais do mundo porque essa é realmente uma pandemia claro que começa da China e é da China como relato de casos que vem o maior número de artigos tanto como série de casos como case e o hipótia então a grande maioria dos 33 artigos 21 vem da China mas já vem casos da Itália dos Estados Unidos Austrália de Honduras do Irã e daqui a pouco vai vir os brasileiros aí publicados também pode passar o próximo esse é o artigo que eu estava me referindo muito preocupante esse artigo foi publicado por um grupo da Colúmbia e essa autora essa primeira autora ela pegou duas semanas de um hospital metropolitano da área metropolitana de Nova York e em plena pandemia havia 84 mil casos reportados né então e ela achou ela testou ela achou nesse grupo 43 grávidas confirmadas para covid entre março 13 de março e 27 de março a grande questão desse artigo que mostra uma coisa preocupante é que 32% nas 43 14 mulheres chegaram sem nenhum sintoma de covid elas eram completamente assintomáticas eles resolveram por fazer a testagem universal em todas as mulheres dessas 14 10 acabaram desenvolvendo sintomas durante a internação mas eu quero dizer que elas chegaram na maternidade sem nenhum tipo de sintoma e foram testadas e deram positivas então gente será que isso deve mudar a nossa conduta hein Bruno será que vamos ser que passar a testar todas as mulheres que chegarem em trabalhos de parto fazer rastreamento universal eu adoraria né Bebet é né então eu só quero chamar atenção para isso porque não é só uma questão de testagem isso quer dizer que nós profissionais de saúde temos que estar preparados para essa questão também então todas as grávidas que chegarem em trabalho de parto já deveriam ser encaradas como potencialmente positivas então no mínimo essa conduta eu acho que já devia ser adotada essa foi uma questão bem importante né assim dentre essas mulheres 80% foram consideradas moderadas 15% graves e 5% tendo doenças críticas então essa essa foi uma esse foi um artigo né que nos chama muita atenção eu acho que se não for possível a testagem universal de todas as mulheres é claro que a gente está pensando nisso na pesquisa né na pesquisa que a gente está imaginando mas se não for possível a triagem universal de todas as mulheres pelo menos os profissionais de saúde deveriam encarar todas as mulheres como potenciais positivas e tomar os devidos cuidados no atendimento a elas pode passar o próximo é a gente tem alguns dilemas e desafios para o atendimento neonatal né um dos princípios básicos é não separar a família poxa a gente lutou tanto nos últimos 30 anos para não separar a mãe do seu bebê e do restante da família né a pele natal sempre botou muita ênfase nessa questão e agora a gente está dizendo que é hora em mães sintomáticas de talvez deixar o bebê no mínimo dois metros distante da mãe quando não é separá-la totalmente eu quero dizer que aquela grande maioria dos artigos que vem principalmente de fora do Brasil eles têm sistematicamente feito a separação mãe-bebê de mães sintomáticas principalmente daquelas sintomáticas que podem estar transmitindo fortemente uma outra questão é um princípio de precaução sobre o risco de transmissão do vírus para a criança outros pacientes e funcionários então esse cuidado tem que ser tomado o bebê filho de mães positivas ele tem que ser encarado como um bebê com risco de transmitir a doença e o outro princípio holístico sobre considerar a situação e é claro que eu acho que esse é um grande momento em que qualquer decisão tem que ser discutida com a mãe e o pai então separar ou não separar amamentar ou não amamentar essa é uma decisão a amamentação é muito importante para as crianças o vírus não tem se mostrado presente no leite materno mas é bem complicado isso não vou dizer que é fácil é um dilema e um desafio continuar amamentar nos casos de mães sintomáticas por favor o próximo tem vários guidelines disponíveis sobre abordagem neonatal neste momento a sociedade brasileira de pediatria ela recomenda que se continue a amamentação recomenda só que assim todas as precauções tem que ser tomadas a mãe usar o álcool gel lavar as mãos fazer toda a higiene das mãos frequentemente usar máscaras e durante os períodos que o bebê não estiver amamentando separar o bebê deve ficar numa incubadora a dois metros dela ou uma cortina separando se não ver a incubadora então isso é que tem sido falado na maioria dos guidelines o Ministério da Saúde também já tem um guideline uma nota técnica sobre isso a gestante só foi reconhecida como um grupo de risco lá na primeira semana de abril já tem outras condutas do Royal College of Obstetrician Ginecologist também sobre algumas questões disponíveis a Academia Americana de Pediatria já tem o seu próprio guideline e já fez uma revisão dele e só para dizer para vocês que a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais tem lá um link com todos os últimos artigos publicados então para vocês terem uma ideia hoje de manhã os artigos publicados ontem já estavam presentes nesse link então a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais é uma fonte importante do conhecimento sobre essa questão do coronavírus pode passar o próximo doutora Bebete a senhora tem mais cinco minutos tá bom estou acabando pode passar o próximo por favor só um minuto foi então a abordagem vai ser nascido sintomático é claro que é incubador isolamento hidratar e nutrir monitorar e cuidado porque as gotículas obstruem vias aéreas muito finas e é claro que o quadro clínico vai depender da carga viral da magnitude da resposta imune da lesão alveolar causada pelo vírus o que acaba reduzindo a troca gasosa o próximo mas isso não tem se mostrado muito frequente em recém-nascidos as grandes questões ainda não respondidas porque a maioria dos artigos como eu disse são séries de casos tem transmissão congênita transmissão intraútero do covid essa resposta ainda não está clara então naquela série de casos já tem três crianças suspeitas e tem uma discussão enorme porque por exemplo esse artigo de Nova York houve crianças positivas mas elas não foram testadas do ponto de vista sorológico depois aí tem uma discussão tremenda se o IgM tem o teste de IgM tem uma boa especificidade e bom tem algumas questões a ser respondidas ainda o vírus pode ser transmitido pelo leite materno aparentemente não não tem sido encontrado vírus no leite materno mas o processo de amamentação com mães sintomáticas com muita secreção de vias aéreas é um problema sério na garantia da amamentação segura a mãe com infecção documentada deve amamentar essa é uma outra questão então de novo eu acho que é um momento em que a discussão tem que ser feita com a família e considerando que se sabe sobre as abordagens das outras viroses a mãe saudável não precisa usar máscara e deve amamentar evitar visitas é fundamental e mãe com sintomas tem que você tem que de fato avaliar se o bebê deve ser separado ou se pode ser mantido junto da mãe sem de forma segura o próximo eu acho que eu acabei vou deixar para o Zé Maria fazer os comentários relacionados agora aos bebês atendidos na pedra natal bom é interessante se vocês olharem aqueles dois guidelines lá da academia americana e da sociedade brasileira a academia americana é muito mais pró-separação e a sociedade brasileira é absolutamente a favor de amamentação os dois dos meus casos foram muito parecidos chegou a criança na barra com febre e a criança foi admitida e a gente faz a investigação comum o que a gente faz para toda a receita assintomática provavelmente se contaminou em casa com uma outra pessoa e contaminou o seu recém-nascido então esse foi um caso segundo caso muito parecido uma criança encaminhada de novo para a pele natal chegou na barra essa nós já estávamos um pouco mais protegidos já estávamos um pouco mais avisados a criança já foi isolada a mãe não tinha nada aí houve uma discussão se ela tinha ou não tinha gripe tinha ou não tinha sintomas gripais pelo síndrome ou não isolamos o neném no dia seguinte o neném positivo a mãe positiva e o pai posteriormente testou positivo então terceiro esse é o segundo caso terceiro caso que nós tivemos na mesma situação a mãe interna na pele natal no dia seguinte a enfermeira conversando com ela mas ela está tossindo um pouquinho é, eu estou tossindo uns 4, 5 dias não prestou atenção não se ligou a gente foi testar a mãe positiva ou seja ainda as pessoas ainda chegam não estão dando atenção em contato com alguém se ela está no período de incubação ou se ela vai se positivar a gente tem visto colegas e outras maternidades falando a mesma coisa e eu estou aí colocando já coloquei hoje conversei com o doutor Elio que vai falar pra gente que a possibilidade realmente da gente testar todas as gestões é importante a gente também contextualizar que Nova York viveu uma pandemia muito mais forte que a nossa hoje provavelmente o número de infectados em Nova York está mais perto de 20% e nós aqui estamos mais perto de 10% a gente sempre acreditou que a gestante se protegia que ela ficava em casa que ela não encontrava com ninguém mas infelizmente está acontecendo de você estar vendo essas pessoas chegarem na pele natal positivas e obviamente oferecendo um risco para o seu neném vamos conversar isso estamos discutindo aqui dentro da rede a possibilidade de realmente implantar essa testagem universal a outra coisa importante é a seguinte o neném quando nasce na hora que ele nasce eu estou mais convencido talvez que a Bebede que não tem transmissão vertical é muito pouco provável já tiveram sei lá quantos milhões de casos aí até hoje apareceu um neném ou dois ou três como ela falou que tem uma possibilidade de ter uma transmissão mas quando você está lá dentro da sala de parto com uma mãe positiva a equipe de saúde tem que se proteger porque esta mãe ela é contaminante para todo mundo na hora que você pega o neném se é um neném normal não tem nada a fazer obviamente tem que secar limpar fazer toda a higienização possível apesar de que no líquido amniótico nunca se detectou também covid positivo mas esse neném toma o seu cuidado e se ele precisa entubar que é uma pergunta que muita autorista tinha não tem cuidado nenhum diferente ele provavelmente não é secretor de tiro ele não tem uma carga viral grande e você pode entubar ele normalmente claro você deve se proteger se possível usar o face shield usar a máscara todos os EPIs porque obviamente você está se protegendo até dentro do ambiente da sala de parto esse neném vai ter problema quando ele vai para uma outeína natal como já aconteceu conosco também já tivemos neném mais grave só voltando atrás daqueles dois meninos que nós tivemos foram meninos que tiveram febre um sofrimento respiratório muito discreto e evoluíram muito bem tivemos dois outros entretanto que internaram na outeína natal um que precisou ser entubado e uma criança que aí era uma geração de aerossol muito grande essa criança estava entubada ventilação mecânica e aquilo toda hora que a fisioterapeuta vai lá e vai aspirar ela está exposta não sei se é por isso ou não tivemos umas cinco ou seis fisioterapeutas que positivaram também no Covid concomitantemente nessa época que essa criança estava entubada lá então a gente tem uma impressão e provavelmente isso também já está declarado em todos os outros lugares que a transmissibilidade desse vírus é muito grande este neném na outeína natal ele até hoje não foi um neném que teve um problema grande conosco mas isso não vai nos tirar a preocupação da mãe infectar o menino ou a equipe de saúde infectar o menino ou ele ser infectado por qualquer outra pessoa do seu ambiente e é só falar mais dois comentários o Paulo mencionou um pouco que acho que a nossa vida vai mudar e também acho que a nossa vida vai mudar para sempre o Renato falou do Pernatal Remoto a gente está trabalhando no Pernatal para montar uma plataforma digital para que a gente possa assistir as pessoas o máximo possível na interação digital a consulta remota a própria checagem da carga de topografia fetal remota da pressão arterial remota nós temos tecnologia para fazer isso e a gente quer fazer o possível para que a gente se adeque a esse novo panorama eu pergunto sempre quando é que você vai ter vontade de ir no cinema de novo com 50 pessoas lá dentro então nossa vida vai mudar estamos mudando aqui hoje com 150 pessoas num webinar em vez de a gente estar dentro do anfiteatro outra coisa importante é que a gente precisa acho que de uma forma ou de outra conscientizar as pessoas que venham até o Natal sejam elas gestantes pais que eles estão no meio de uma epidemia e que qualquer mínimo sintoma pode ser um sinal de alerta já tivemos casais que chegaram na pele natal o pai e a mãe gripados não falaram para ninguém que estavam gripados que foram admitidos passaram por toda uma equipe de saúde por toda sala de parto teve o seu neném no dia seguinte essa mãe vai e me testa positivo então as pessoas tem que se conscientizar disso eu acho que nós profissionais de saúde temos que contribuir para que nossos pacientes vocês os tetas nós pediatras que eles se conscientizem que a transmissibilidade é muito grande e qualquer bobagem pode significar um COVID positivo finalmente eu acho assim a gente está devendo mais um palestrante aqui nesse fórum mas acho que a gente vai fazer um fórum especial para isso que foi um dos grandes motivadores da nossa preparação que foi o doutor Roger no CTI materno nós tivemos poucas grávidas hoje no CTI materno teve uma grávida que nos preocupou muito que chegou a ser entubada e que foi transferida da barra para o barradó ela era uma puércara na realidade ela já tinha parido ela foi para casa voltou e não estava bem o sofrimento respiratório ela foi piorando teve uma opinião muito importante mas o doutor Roger que é o nosso responsável pelo CTI da Pernatau e clínica da Pernatau eu já estou prometendo para ele que a gente vai fazer um fórum aqui para ele falar um pouco dessa clínica dessas raras se Deus quiser cada vez mais raras gestantes que ficam graves em nosso hospital bom vou aproveitar então passar adiante vou passar para o doutor Hélio doutor Hélio Magalhães é responsável pelo laboratório Richer vem dando um apoio excepcional para a rede para a Pernatau para todos nós eu pude testemunhar junto com os colegas aqui que no começo dessa epidemia ele tinha capacidade para fazer sei lá cento ele vai me dizer melhor cento e pouco duzentos testes dia e hoje eu estou escutando que ele já consegue fazer mil PCR esse dia no laboratório é um negócio excepcional a movimentação que ele fez do ponto de vista da implantação da tecnologia foi absolutamente fantástico para o apoio nosso a gente precisa saber se a gestante é positiva ou não se a mãe se o bebê se o funcionário colaborador nós já tivemos hoje eu acho que o Bruno falou cento e oitenta cento e oitenta colaboradores que testaram pelo estivo são dez por cento da nossa força de trabalho então é impressionante a capacidade de transmissão desse vídeo vou passar a palavra a ele por favor boa noite a todos todo mundo escutando muito obrigado pelo convite obrigado Zé Maria obrigado Bruno aqui no Sabe eu sou diretor médico do laboratório Richer e há cerca de dois anos também diretor em análise clínica da rede do ar vou falar um pouco se eu ponho a apresentação aqui Oi todo mundo vendo sim a visualização está perfeita essa é essa é uma foto da área técnica do Richer atual nós fizemos uma nova unidade no recreio tudo automatizada com a boa capacidade de processamento de exames estamos trabalhando como Zé Maria lembrou 24 horas nos exames de Covid só pensamos nisso atualmente mas o resto do laboratório continua as pessoas continuam precisando de outros exames também aqui um gráfico clássico de onde quando se fazia os exames de onde aparece mostrando aqui na linha azul o início do PCR positivo da RNA positiva que até começa um pouco antes vou falar depois depois vem os IgM em torno do sétimo dia que vai ter detecção de IgM depois o IgG começa um pouco antes de aquilo começa para aparecer já no oitavo mas o mais certo é no décimo quarto dia ele tem maior sensibilidade ou seja o melhor vai se fazer a sorologia depois do décimo quarto para ter uma boa sensibilidade e o PCR a gente recomenda entre o terceiro e o sétimo dia onde tem a maior carga lateral esse aqui é um estudo que saiu recentemente eles fizeram o PCR em pacientes pré-sintomáticos era uma casa de repouso era fácil de controle então eles sabiam exatamente quando o paciente adoecia e iam colhendo diariamente dos pacientes até saber e aqui eles mostraram que antes do início dos sintomas já tinha carga viral detectável só que eles atribuíram a maior viremia em torno do menos 2 ao 0 menos 2 dias antes do início dos sintomas então mesmo assim a sensibilidade que eles obtiveram no teste do PCR foi em torno de 40 e poucos por cento só então aqui foi feito em um ambiente perfeitamente controlado você sabia é completamente diferente você fazer na população em geral sem ter noção de quando as pessoas vão desenvolver sintomas ou não você vai adivinhar até 2 dias antes dos sintomas é completamente diferente é mais difícil aqui também é a mesma coisa ele mostrando que os pacientes antes de desenvolver os sintomas é outro estudo já tinham RNA detectado aqui foi um estudo que até comparou suave de nasofaringe com suave de orofaringe e a gente já sabe hoje que o suave de nasofaringe ele é bem mais sensível do que o suave de orofaringe inclusive nós já abolimos a colheita de orofaringe dos nossos testes por quê? porque além de você acabar gastando mais material que está escasso nos Estados Unidos está com a falta grande de suaves para coletar se nos Estados Unidos está faltando imagina aqui nós diminuímos a quantidade de suave usa um suave só que colhe nas duas narinas que é da nasofaringe e assim diminui a exposição do profissional também que está coletando sim desculpe interrompê-lo mas eu acho que o seu microfone deve ser muito muito sensível ele está captando um barulho ambiente muito obrigado muito obrigado desculpe nada imagina então onde é que eu estava aqui então nós como falamos nós eu abolimos um dos suaves seria o de orofaringe porque tem um estudo tem estudos que mostra aqui por exemplo aqui mostra que quando você compara nasofaringe com orofaringe a sensibilidade é praticamente o dobro 63% versus 32% de orofaringe nesse estudo ele mostra que se você compara todos os tipos de amostra a maior sensibilidade é no lavado bronco alveolar que evidentemente é feito só em casos muito restritos dessa doença depois vem por broncoscopia depois escarro e depois o suave nasal e o do ar de orofaringe nasofaringe e orofaringe em fezes está discutido porque fezes você consegue detectar em alguns casos mas nem em todo o período da doença então até o momento não é um bom marcador uma boa amostra tá e sangue e urina também não é uma boa amostra para esse tipo de 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 teste então nós sabemos nesse trabalho que fizeram aquele acompanhamento dinâmico da carga viral eles detectaram 44% das transmissões ocorria no período pré-sintomático tá essa transmissão ocorria do período menos 7 ao 0 antes dos sintomas o RNA detectado no período de menos 3 até 21 dias depois dos sintomas o pico acontecia no quinto dia após sintomas o pico pré-sintomas era no menos 2 ao 0 tá e a sensibilidade como eu falei no pré-sintomas menor do que 50% uma notícia que parece boa que já saiu outros trabalhos também quando eles fazem o cultivo em células cultivo de células para ver conseguir recuperar esse vírus ele após o oitavo dia parece que não não consegue ser mais cultivado sugerindo que esse RNA que a gente pode detectar que fica depois do oitavo dia pode ser um RNA residual mas ainda não tem um estudo conclusivo sobre isso porque tem pessoas que ficam com o RNA positivo durante muito tempo devia ser mais de 20 dias a gente não tem uma explicação exatamente porque são pessoas que estão praticamente saudáveis sem sintoma nenhum e continuam com o PCR positivo isso pode ser uma luz para indicar que esse PCR pode ser um RNA residual aqui um outro estudo que eles viram que em 25 casos paciente já tinha dois RNAs negativos PCR negativos voltou a positivar mesmo depois de vários dias já negativos mostrando como é que a gente já tem muita incerteza sobre esse diagnóstico nessa doença sem saber exatamente qual o significado disso as pacientes não tinham quadro clínico acompanhado não parecia ser recidida mas o PCR voltava a positivar aqui um outro estudo aqui um outro estudo que mostra o que eles estudaram os pacientes tinham PCR prolongado positivamente prolongado e viram alguns sintomas alguns fatores poderiam influência uma influência nesse estudo aqui que é um estudo feito dentro de uma unidade de terapia intensiva ela atribuída ao sexo masculino a maior comorbidade como a hipertensão arterial maior demora para a hospitalização uso de ventilação mecânica e uso de corticoides aqui eu já mostrei e aqui é um outro estudo que ele mostrava a sensibilidade de vários tipos de exame é o PCR com anticorpos só IgG que só com IgM dependendo da fase que era coletada então veja que o PCR é entre o primeiro e o sétimo dia a sensibilidade estava dando 66% só isso é uma coisa que nós temos visto mas quase todos os estudos foram feitos com testes in-house hoje em dia com testes comerciais eu já sabia que isso já melhorou um pouco isso deve estar chegando em torno de 70% 80% já a pesquisa de anticorpos do IgM nesse período a sensibilidade é muito baixa em menos de 30% e o IgG é mais baixa ainda em torno de 20% acredito que o tempo vai passando do oitavo ao décimo quarto dia a sensibilidade do PCR começa a diminuir a sensibilidade do IgM aumenta cerca de 90% e isso aqui são anticorpos totais IgM 73% e IgG 54% e depois até o décimo quinto dia já o IgM está mais sensível e o IgG também já 80% e depois do décimo quarto décimo quinto dia que tem a maior sensibilidade dos anticorpos IgG isso aqui é o teste que nós temos usado para anticorpos nós optamos no momento por não usar o teste rápido porque ainda não tem determinado exatamente qual é a performance desses testes nós estamos usando um teste que é o teste por quimio-luminescência que é feito a amostra de soro mesmo no equipamento automatizado aqui alguns estudos mostram que ele seria um pouco mais sensível do que os testes rápidos dos poucos estudos já foram feitos mostrando que ele pode começar a positiva aqui a partir do sexto dia mas ainda uma sensibilidade muito baixa o IgM atinge o seu pico depois do oitavo dia até o décimo dia e depois mantém durante algum tempo inclusive é uma característica dessa doença o IgM poderia se manter positivo durante mais tempo muitas vezes alguém questiona mas está com o IgM positivo IgG como é que pode nós temos observado isso nessa doença o IgG ele realmente atinge o seu pico depois do décimo quarto dia esse equipamento que é usado para fazer a detecção dos anticorpos de uma empresa chamada Snibe então é totalmente automatizado inclusive os resultados são quantitativos eu acho uma vantagem se eu quiser distinguir aqueles pacientes que estão ali no resultado um pouco mais borderline do que os outros que tem uma quantidade maior de anticorpos detectáveis isso é importante até para para você saber se esse paciente essa aqui pode ser um falso positivo uma reação cruzada um valor baixo ou até para acompanhar pacientes atingem e depois virou IgG e se eu consigo quantificar e também pode ser útil para depois fazer a terapia do solo de convalescente que está se pretendendo para um estudo aqui é um quadrinho interpretativo mostrando como é que você deve interpretar o resultado então um paciente com PCR positivo e IgM negativo ele provavelmente está na fase de janela está no período agudo da infecção ou pré-infecção um paciente com PCR positivo e IgM positivo está no estágio inicial da infecção um paciente com PCR positivo e IgG já está na fase ativa da doença um paciente com PCR positivo e IgM negativo e IgG positivo já está na fase começa a mostrar uma reação já chegando na fase de convalescência agora isso aqui é importante um paciente com PCR negativo IgG negativo e IgM ou poderia expandir também para IgA também negativo esse paciente nós temos que tomar cuidado com esse resultado aqui pode ser um falso positivo então o ideal daqui é que seja repetido em alguns dias eu recomendo em torno de 7 dias para ver se vai ter a viragem do IgG ou não porque o IgM é menos específico que o IgG nesse caso e o IgA é menos específico ainda um paciente com PCR negativo IgM negativo e IgG positivo esse paciente já está na fase de convalescência mesmo e o paciente com os dois anticorpos ele pode ser também já está na fase de convalescência porque como eu falei o IgM ele demora um pouco mais de tempo para negar de fato do que em outras doenças aqui falando um pouco sobre o critério de cura que tem se usado quase que a maioria dos serviços de todo mundo tem se usado por dois PCR negativos seguido seguido da diminuição de sintomas durante três dias sem sintomas ainda é muito discutível isso poucos poucos centros começaram a integrar sorologia também para isso a Itália que está usando sorologia como critério de cura também isso aí tem sido matéria de estudo bastante eu pessoalmente acho que você usar o PCR junto com a sorologia seria bastante útil se você tiver um paciente com PCR negativo e GG positivo você tem certeza que realmente ele já está na fase de cura e tem uma possível imunidade então aqui que eu falei nesse estudo justamente ele sugere você conjugar os anticorpos com o PCR para explicar um diagnóstico melhor de fase de cura tá a boa novidade quer dizer está chegando aí o teste mais rápido que vão ajudar bastante a gente esse é o GeneXper um equipamento que já é usado para outros testes inclusive pesquisa de GBS inclusive pesquisa de tuberculose pesquisa de HIV e esse equipamento está chegando ele possibilita dar resultados de PCR em 45 minutos o outro também que é o FIMRA que também nós já usamos também estão chegando os kits por enquanto a gente sabe que não vão vir não vai ter uma quantidade suficiente de kits que a gente precisa porque os governos que são os governos americanos têm segurado muito a saída desses produtos dos Estados Unidos aqui mostrando um painel que nós desenvolvemos lá lá no Richer nós temos hoje cerca de 18 mil exames realizados como o Zé Maria falou hoje nossa capacidade produtiva está em torno de mil testes por dia nós pretendemos chegar a 1.300 talvez na próxima semana introduzindo mais um equipamento nós temos cerca de 7 mil testes positivos desses 18 mil que já dá 37% de positividade isso aí está muito contaminado com o início quando todo mundo fazia o teste sem sintomas se eu botar isso aqui só no mês de abril por exemplo isso aí vai para tomar mais de 50% com certeza de positividade agora o interessante é que esse número aqui está bem próximo do número total de casos do Rio de Janeiro eu não sei explicar isso não aqui outro gráfico também esse aqui mostrando a evolução da positividade conforme os meses vai aumentando vai aumentando o mês de abril foi o nosso pico de exames positivos e também de testes de sorológicos também o mês de abril foi o nosso pico sumarizando fase aguda PCR do terceiro ao sétimo dia a sorologia a partir do sétimo dia melhor se deixar para fazer a partir do décimo dia que vai ter maior sensibilidade a testagem pré-assintomática ou assintomática é válida é válida portanto se leva em consideração que a sensibilidade é menor do que 50% o único resultado negativo não diz muita coisa e tem que saber que com a escassez de recursos de teste nem sempre vai ser possível fazer isso mas com o tempo a gente vai chegar a isso sim começar a testar todo mundo principalmente assim que dá entrada no hospital acho que é o ideal para isso nós temos que ter mais recursos mais testes disponíveis maior rapidez no resultado o que eu falei é prestar atenção quando você se depara com o resultado tem somente IGN ou GA positivos pode ter a possibilidade de reatividade cruzada ou repetir em 7 dias um PCR negativo com suspeitos repetir em 1 a 2 dias porque isso pode ser um falso positivo falso negativo desculpe se tiver uma suspeita clínica muito grande saber que a sensibilidade do PCR não é muito boa um PCR positivo com IGG negativo provavelmente ainda ele é possivelmente um transmissor um PCR negativo com IGG positivo ele é um possível imune e tem os casos que nós temos visto cada vez mais pessoas com PCR positivo e IGG positivo e esses PCR já às vezes por mais de 15 dias positivos mas não sabemos ainda o significado disso mas como eu falei já tem estudos que mostram que isso pode ser um RNA residual e o que importa seria os anticorpos mas ele não tem nada concreto sobre isso eu recomendaria repetir em pelo menos de 2 a 7 dias e é mais ou menos isso muito obrigado obrigada doutora muito obrigada eu vou agora abrir o microfone de todos os palestrantes eu preciso só que o Renato autorize por algum motivo o zoom dele não permitiu isso obrigada e eu vou ler aqui rapidamente eu dei um copy paste nas perguntas e se quem estiver assistindo quiser me corrigir é só fazer uma reação aqui no zoom tá quando o doutor Bruno Alencar estava falando foi feita a pergunta que é as oligosintomáticas podem ser testadas em casos de internação hospitalar por exemplo indução de parto doutora Ana Luísa Varanda olha é uma ideia interessante no caso de indução que pode ser uma internação eletiva nem agendada a gravidez a gestação tem essa peculiaridade de a gente não saber exatamente quando vai ser o parto então muito difícil você fazer o exame prévio para todo mundo acertando a janela de quando é que vai ser o parto por isso a gente tem conversado muito eu José Maria o Hélio para a gente tentar colocar essa testagem universal nas nossas duas unidades e estamos esperando a chegada então do teste rápido do PCR quando isso acontecer certamente vai ser muito mais viável a gente testar todas as as gestantes no caso de uma indução de parto que esteja programada para a próxima semana sim é viável colher o PCR dela e a gente dá o resultado dessa paciente a Reddor por exemplo está fazendo isso agora em duas unidades na São Vicente da Gávea e no recém-inaugurado Glória Dor que estão sendo mantidos livres do novo corona livres não totalmente mas a gente está tentando diminuir muito essa essa incidência todo e qualquer procedimento agendado lá numa janela de sete dias até a cirurgia paciente acompanhante toda a equipe médica estão sendo testados e no caso de algum positivo se for da equipe não pode comparecer e se for paciente o procedimento é reagendado então isso é viável para fazer com a gestante sim desde que seja uma internação eletiva com uma janela de sete dias aí a gente tem que combinar com o laboratório ela também perguntou ouvir agora quanto tempo dá o resultado né em média a gente tem conseguido o resultado de um PCR colhido na pele natal em dois a três dias doutor Zé Maria por favor eu até ia chamar o Elio aqui porque eventualmente nós estamos com 24 horas quando o load de teste não é muito grande o resultado vem até 24 horas e esse tem sido um desafio realmente para muitas condutas tem dia que eu ligo Pirelli pelo amor de Deus eu tenho um neném aqui preciso saber se ele é positivo ou não é vamos isolar não vamos isolar então esse é um desafio para o laboratório agora o que eu queria comentar é o seguinte tem uma pergunta que eu achei muito importante a gente talvez não tenha explicado muito mas a gente adotou o procedimento de máscara universal já tem umas três semanas na pele natal com o pressuposto que se esse vírus ele é disseminação grande como a gente sabe a máscara diminui a transmissão do livro então protege o funcionário protege as pessoas protege todo mundo então você já viu aquela figurinha que circulou muito que uma máscara protege x% duas máscara protege 95% isso é realmente muito verdade então a gente adotou a prática da máscara universal na pele natal já tem umas duas ou três semanas a outra coisa que está passando por aí é a coisa do corticoide e tem uma pergunta que eu acho importante endereçar que é o seguinte tem umas obstéticas que eu acho que o Renato pode responder sobre o corticoide sobre a teste de tolerância mas em relação ao recém-nascido chama-se a atenção aqui uma pessoa do Santa Joana uma colega do Santa Joana que eles tiveram um recém-nascido lá que apresentou como NEC é um caso que nós não vimos aqui realmente graças a Deus foi muito raro NEC é um caso grave já chamou a atenção que pode acontecer e ainda sobre a questão das perguntas uma pessoa que pergunta ah, o recém-nascido nasceu hipotônico sem um sinal de asfixia o problema do recém-nascido é esse o sintoma pode ser qualquer coisa essas duas crianças que eu falei para vocês que internaram na pele natal internaram com febre fizeram uma cultura de urina veio uma infecção urinária a febre dela era pela infecção urinária ou era pelo COVID o COVID era um co-participante dessa clínica então o recém-nascido ele realmente não é simples que a gente decidisse a doença dele é por esse vírus que nós estamos procurando ativamente mas não acho que particularmente na sala de parto a criança vai estar sintomática por conta do COVID como eu falei para vocês acho muito pouco provável a transmissão vertical eu acho que aí os obstetras tem aí um pouco a falar existem três perguntas que foram endereçadas ao doutor Renato ao doutor Paulo Nassar que teve que sair por uma emergência com uma paciente o teste de tolerância está contraindicado o da segunda hora e o doutor Renato falou que acho que eu consegui tá doutor Renato falou e eu vou falar só as outras duas doutor Renato só um minuto é repetir de quanto em quanto tempo para fazer o teste em assintomáticas de alto risco ou seja repetir o teste de quanto em quanto tempo e as suposições da possibilidade do recém-nascido de mãe positiva poder apresentar hipotonia eu acho que essa doutor Zé Maria já respondeu e alguma evidência desse quadro peço ao doutor Renato para responder por favor bem a primeira pergunta era em relação ao teste de tolerância à glicose sim tem essa recomendação de reduzir em uma em uma das testagens até porque boa parte dos serviços já faz assim né então existe sim recomendação você diminuiria a exposição da gestante você diminuiria a exposição da gestante e isso facilitaria picotou a minha fala aí? não não cortou não foi direto a segunda questão em relação ao corticoide existe a recomendação de não se fazer o corticoide porque a gente não sabe o efeito do corticoide nas pacientes que são com ouvinte positivo bem como que a gente sai dessa situação o ideal é discutir risco e benefício com a equipe neonatal partindo do pressuposto que que seja um feto com uma prematuridade extrema em que o corticoide terá um benefício real é expor isso para a gestante e ela vai também ter direito a opinar naquelas como foi na pergunta no limite para 32 semanas nós não estamos fazendo de rotina porque existe essa questão do risco do corticoide que a gente não conhece a maioria dos guidelines está sugerindo que não faça inclusive que não use a tocólise porque a ideia da tocólise é exatamente ganhar essas 48 horas para fazer o corticoide e aí não seria indicado é possível que alguma coisa mude porque isso está angustiando muita gente então é possível que venha algum algum trabalho em curto espaço de tempo para mudar isso a gente está de olho mas ainda não mudou a recomendação é usar o corticoide com bastante cuidado e em relação àquela pergunta que foi até do Antônio Paulo é o que o doutor Zé Maria já tinha respondido é difícil nesse momento a gente consolidar quais são as possibilidades dos sintomas mas em contrapartida a gente tem que pesquisar as outras causas porque também não pode botar tudo no colo da infecção pelo covid então nesse momento a questão é a seguinte afastadas todas as outras causas a gente tem que pensar que pode ter sido sim uma questão do covid e todo tem uma sobre o bebê de mãe suspeita que eu acho que o doutor Zé Maria entrou uma última pergunta aqui que eu acho que é com você sobre antibiótico isso os protocolos eles são eles estão sendo seguidos com os protocolos exatamente iguais aos tratamentos das não grávidas exceto nas situações em que você possa ter alguma medicação que seja contraindicada para a grávida vocês sabem que todos esses protocolos são até o momento muito empíricos a gente não tem um protocolo exatamente definido porque eles estão sendo testados na maioria das vezes em casos extremamente graves eu acho que essa pergunta vai acabar chegando na cloroquina então já vou me antecipar a ela a cloroquina pode usar então se entrar num protocolo em que precise usar a cloroquina ou hidroxicloroquina pode usar a cloroquina tá doutora Bebet fizeram só um comentário em relação a negação né quando você e doutora Zé Maria falaram e tem uma pergunta aqui que é paciente que apresentaram infecção durante a gestação evoluiu bem existe algum cuidado a mais em relação aos exames e ao recém-nascido durante o parto temos que ter algum cuidado a mais a gente sabe muito pouco ainda sobre a questão da evolução de como é que evolui essa placenta e esse estéreo para o fetal durante a gestação né isso estou falando quando a gestante tem infecção no primeiro e segundo trimestre de gravidez e tanto que vou te dizer que isso está incluído na nossa pesquisa alguém perguntou sobre hipotonia fetal hipotonia neonatal realmente essa é uma outra questão que vamos investigar então o que acontece com esses fenômenos tromboembólicos que vem sendo relatados o que será que acontece na placenta e no cérebro do recém-nascido será que é semelhante por exemplo aos gêmeos quando você tem esse tipo de fenômeno gente o fato é o seguinte não sabemos precisamos pesquisar isso isso precisa ser uma linha de pesquisa o cérebro do feto e a placenta precisam ser estudados ainda em bons estudos prospectivos controlados com ressonância magnética e etc pretendemos fazer isso e aí uma última pergunta doutor Renato quer falar só um minutinho mas tem uma pergunta aqui doutora Bebete que eu acho que ela pode ser endereçada a você todo bebê filho de mãe suspeita de covid é testado independente dele ter algum sintoma ou não todo bebê deve ser testado se a mãe tem sintoma todo bebê deve ser testado até porque ele é um possível transmissor e aí você precisa testá-lo porque até o isolamento algumas outras questões vão fazer diferença quando você testa o bebê algumas vezes você deve testar até duas vezes uma primeira vez se for negativo testa nas primeiras 24 horas de vida e por volta do quarto dia de vida testa de novo se dois testes forem negativos você pode tirar esse bebê do isolamento com segurança ok não existe mais nenhuma pergunta eu vou abrir o microfone do doutor Hélio e peço ao doutor Zezé Maria se quiser encerrar doutor Renato quer peraí tem duas perguntas importantíssimas uma se o covid positivo na mãe é indicação de interrupção da gestação não, não é ah desculpa quatro mensagens que entraram desculpa exceto se a gestante estiver com dificuldade respiratória em que o parto por diminuição do volume do útero ajudar na ventilação em qualquer idade gestacional sim em qualquer idade gestacional a questão é que um feto a termo em que essa mãe possa estar saturando muito baixo embora ela possa não ter um sintoma tão significativo há que se considerar essa possibilidade de interrupção mas até o momento a indicação formal é a indicação de interrupção somente por causa obstétrica e a outra questão é que as gestantes que necessitam de internação ficam em isolamento elas ficam em isolamento se elas forem sintomáticas ou se elas tiverem um contato muito suspeito por exemplo o marido que convive com ela ter tido um caso positivo fora isso elas as gestantes assintomáticas elas não estão ficando em isolamento Renato você fala assintomática mas não testada ou seja se ela for assintomática mas covid positiva nós estamos segmentando ela é isolada é isolada né existe uma última pergunta Renato eu queria antes de fazer mais uma pergunta eu queria só corroborar um pouco o que o Renato falou é muito importante essa questão da indicação de cesárea né a gente tem ouvido agora nessas últimas semanas até de pacientes preocupados em ah melhor marcar a cesárea enquanto não está o pico enquanto tem vaga na maternidade enquanto eu não fico doente mas é importante a gente lembrar que a gente não pode trazer outro problema que seria o problema da prematuridade ou da desconforto respiratório para as crianças que aumentam a chance de elas irem para a UTI então as indicações de cesárea continuam as mesmas obstétricas no caso das pacientes sintomáticas ou positivas se elas tiverem algum tipo de angústia respiratória que for melhorada com a descompressão do abdômen mas nada de marcar cesárea com medo da covid ou porque para fazer prevenção de covid por favor existe aqui uma pergunta que é mãe positiva para covid com sintomas leves deverá mudar a rotina de realização das ultrassonografias doutor Renato sim deve mudar a gente tem um protocolozinho já bem estabelecido sobre isso e na teoria minimamente aguardar os 14 dias respondendo de uma forma bem objetiva mas tem esse protocolo bem bem delimitado aí na no protocolo da esgorge tá tem todo esse fluxo que a gente mostrou que eu acho que depois vai ser disponibilizado aí exatamente sobre isso e a Júlia perguntou se é maior o tempo de internação eu não entendi muito bem eu entendi também essa pergunta mas a princípio não está alterando o tempo de internação existia uma tentativa de alta precoce e isso também é meio questionável por conta da observação do recém-nascido ela mencionou que foi um comentário sobre a questão da cesariana que aumenta então o tempo de internação ok assim perfeito queria perguntar doutor Renato tem mais algum comentário para fazer não tudo bem entrou uma pergunta da Ana Luísa aqui sobre importante a gente esclarecer gestante positiva em trabalho de parto é viável ter acompanhante sim é viável ter acompanhante o acompanhante vai estar paramentado como toda a equipe médica protegido mas ela pode sim ter acompanhante ok antes do doutor José Marinho encerrar eu queria só lembrar a Perinatal enviou um e-mail a todos a vocês que fazem parte do nosso e-mail em que está aberto no nosso site uma pasta onde com a curadoria do doutor Zé Maria doutor Renato a gente está reunindo artigos ligados a Perinatologia no espaço médico e é só clicar no banner que vocês têm acesso a esse conjunto de artigos atualizados de associações ativos internacionais etc doutor Zé Maria queria só agradecer a todos Renato Bruno Paulo Nassar doutor Hélio e Teísa também pela organização do evento agradecer a rede por ter disponibilizado esse instrumento que mais de 150 pessoas ficam ligadas ao mesmo tempo estão cada vez mais impressionadas com essa beleza da tecnologia e prometer a vocês que a Perinatal vai estar no nível da tecnologia nós vamos estar aqui numa plataforma digital ajudando e dando apoio para todos aqueles que precisaram agradeço a vocês todos pela presença obrigado a todos e vamos fazer outros eventos desse né Zé isso é isso Deus quiser com certeza com certeza eu abri o telefone da doutora Bebet doutor Hélio se vocês quiserem falar alguma coisa então não essa essa é uma essa é uma época de tempos confusos né e eu acho que o que a gente precisa admitir é que temos muito a aprender né então essa é uma questão tudo que a gente falou hoje pode mudar amanhã essa é uma questão que a gente tem que estar aprendendo todos os dias então era isso muito obrigada pelo convite pelas pessoas que ficaram assistindo até o momento obrigado a todos boa noite boa noite boa noite boa noite a todos obrigado pela presença a gente vai encaminhar uma pesquisa se vocês puderem responder a gente agradece porque é uma forma nova né para todos e se vocês puderem sugerir é muito bem-vindo boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.